As pessoas se esquecem que o verdadeiro representante do povo no nosso sistema é o deputado federal. Elas até acham que é o presidente, que é o prefeito, que é o governador. O nosso representante do povo aqui é o deputado federal. E o povo? Toma conhecimento disso que está acontecendo lá no conclave? Eu acho que uma boa parte do povo não lembra em quem votou para deputado federal. Então, a capacidade deles de influenciar nesse processo a partir desse fato muito simples é bastante limitada. É um ponto também relacionado ao que a gente está conversando sobre a erosal democrática. Todo mundo está assistindo de longe um processo que não é transparente. Ninguém entende por que o Elmar Nascimento era favorito. Talvez o Murilo vai entender. Mas poucos vão entender por que o Elmar Nascimento era favorito antes e agora é o Hugo Motta. O que mudou? O que mudou na preferência do Arthur Lira? Quais foram os apoios que o Elmar Nascimento perdeu, que o Hugo Motta acabou vencendo? Andrei, eu não acho que está definido. Nós estamos há cinco meses e eles são... Que são pouco claras e inclusive pode mudar. Mas isso tudo é difícil para a gente aqui entender. Muito difícil. É muito, porque tudo muito fechado. É uma caixa preta. Imagina, então, para quem está em casa, não lembra nem quem votou para deputado, se sente pouco representado, acha que a política em geral é uma série de negociações cheias de corrupção, trocar de favores, de patrimonialismo. Então, tudo isso é apenas mais uma comprovação do que eles pensam com muita convicção, que política é coisa suja.